E hoje eu tenho as chaves do meu novo apartamento. Olá, olá, olá! Tudo bem como vocês? O meu nome é Larissa e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou estudante de Direito, tenho 23 anos e como vocês conseguem perceber pelo título desse vídeo, eu me mudei! E como é óbvio também vou mostrar para vocês o novo apartamento, eu espero que vocês gostem. O apartamento, ele não é bem menor, mas só tem um quarto, no outro apartamento tinha três quartos e tinha um terraçozinho, enquanto esse apartamento é um T1, ele é bastante espaçoso, ele é verde, não sei, eu gosto muito dele, mas a melhor coisa sobre esse apartamento é que ele é pertíssimo da minha faculdade, ou seja, eu vou levar no máximo dez minutos, faz assim, no máximo dos máximos dez minutos para lá chegar, no que é incrível. Eu acho também que eu já estou falando demais. Eu assinei o contrato desse apartamento na terça-feira, dia 17 de novembro, mas o apartamento já é meu, eu já tenho as chaves, só que eu tenho que fazer a mudança do meu outro apartamento para cá e devido às restrições do estado de emergência está um bocadinho complicado. Mas antes de mais, e antes de trazer as coisas para o apartamento, eu queria muito mostrar para vocês, então eu espero que vocês gostem desse tour e eu espero que vocês gostem do novo apartamento. Então, o apartamento, para você entrar, tem umas escadinhas aqui, e eu fecho a porta, e essa daqui é a minha sala, é a primeira coisa que você vê quando você entra aqui, é a sala, ela é bastante espaçosa, como eu disse, bastante mesmo. Nós temos um sofá, no que é incrível, porque o sofá do meu outro apartamento era super desconfortável, então eu tenho um sofá para mim, tem uma mesinha aqui de centro, que é super fofinha, esse tapete também é super fofo, mas por causa das minhas cadelas, se calhar vou ter que guardá-lo. Depois aqui, nós temos um móvelzinho, que é para televisão, eu provavelmente vou tirar essa televisão e colocar a minha, que é a minha maior, mas esse daqui é o que nós temos. E olhem só para esse móvel, que coisa mais linda desse mundo, é mesmo lindíssimo. E pronto, essa daqui é a visão que vocês têm sentados daqui, e depois uma visão que vocês teriam daqui. Depois, como vocês conseguem ver, eu tenho aqui uma mesa de jantar, para quatro pessoas, e é bastante espaçosa, vai ser ótimo também para estudar nessa mesa. Eu tenho uma escrivaninha no quarto, mas eu não gosto de estudar no meu quarto, então mais do que provavelmente eu vou estudar aqui. Não entanto, eu tenho um espaço aqui, que eu também estava pensando em botar a escrivaninha que está no quarto, aqui, mas eu ainda não sei. Depois aqui, nós temos esse móvel, ele é enorme, e dá para botar os meus livros, no que é só top. Dá também para fazer uma decoração toda bonitinha, eu acho. Enfim, eu gosto bastante desse móvel, eu geralmente gosto de móveis brancos, mas esse daqui está bastante cute, e eu acho que consigo fazer bastante coisa com ele. E depois é aquilo que eu disse, provavelmente eu vou botar a escrivaninha que está no quarto, aqui, mas eu ainda não sei. Eu sofro assim, super confortável, estou muito melhor do que o meu sofá do meu apartamento atual, bastante confortável. Então, essa daqui é a sala, de novo para vocês verem, nada demais. Mas, depois aqui nós temos esse hallzinho, e depois esse hall se subdivide em três partes. Meu quarto, cozinha e casa de banho, e depois aqui tem uma arrumação. A arrumação não tem nada demais, basicamente é isso daqui. Eu não sei se eu vou usar a arrumação para guardar essas coisinhas, ou para guardar caixas, ou para guardar os meus sapatos, ou para fazer os dois. Mas eu tenho até aqui bastante espaço, aqui, dá para fazer alguma coisa bastante interessante. Você sabe, mas não tem luz também, esse é o problema. Mas fica aqui no meio da entrada entre os dois, e é isso. Agora, vocês viram aqui, tem umas escadinhas, como vocês conseguem perceber. E aqui eu tenho a minha cozinha, que é bastante espaçosa também. Então, vamos por partes. Aqui no canto, né, eu tenho o meu micro-ondas, o interfone do prédio. Depois aqui eu tenho uma geladeira, não é assim tão moderna quanto a outra. Não tem comida, nem nada ainda, mas temos aqui uma geladeira. Depois eu tenho um fogão elétrico, essa daqui são as placas. Então, ele é elétrico, tal como o meu outro. Aqui eu tenho talheres, que veio com apartamento, umas tábuas cortar, umas coisinhas desse que eu preciso, porque eu não tenho. Depois aqui eu tenho umas panelas, e é isso, nada de mais aqui. Depois aqui, não tem nada também, dá pra botar aqui algumas prateleiras, ou o que for, uma dispensa. Mas não tem nada por agora. Conjunto de facas. Depois aqui também não tem nada, mas também dá pra botar qualquer coisinha aqui. Depois eu tenho uma coisinha que dá pra botar os vegetais, as frutas. Uma máquina de lavar roupas. Eu tava pensando em comprar uma máquina de lavar louças, mas eu não sei aonde que eu botaria. Provavelmente aqui, eu não sei. Mas eu preciso de uma máquina de lavar louças urgentemente. Provavelmente eu só vou comprar a máquina em janeiro, mas pronto. O bom desse apartamento é que já vem com as coisas. E olha só que lindo. Esses pratos. São lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. E isso daqui, que lindo. Depois aqui tem... O apartamento vem completíssimo. Tem uns tupperwares, no que eu preciso muito. Então, tem uns tupperwares. Tenho coisinhas pra botar no forno e o que for. Saber que eu não tenho forno, então... Problema. E pronto. Isso daqui é a cozinha. A cozinha é bastante espaçosa. Pelo menos eu acho que sim. Não mais pra um apartamento ter um. Depois, aqui da cozinha, vocês têm essa portinha. Não sei se vocês conseguem perceber. Aqui tem a cozinha e aqui tem essa portinha. E nessa porta, nós temos a minha casa de banho. Deixa eu desligar esse barulho. Nós temos a minha casa de banho. Estamos eu. Hello. Então, aqui nós temos a minha casa de banho. Faz bastante barulho. Eu tenho uma arrumação aqui. No que não é muito espaçosa. Mas dá pra botar os meus lançóis e também as minhas toalhas aqui. No que era exatamente o que eu queria fazer. Eu queria comprar um móvel pra botar aqui. Só pra guardar os lançóis e as toalhas. Porque, de fato, esse apartamento... Eu tenho muita roupa. Eu tenho mesmo muita roupa. Pra quem já acompanha o meu canal, sabe que eu tenho mesmo muita roupa. Então, o apartamento não ia ter... Não ia ter e não tem muito espaço pras minhas coisas. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que comprar uma cômoda ou um guarda-roupa ou o que for pra guardar as minhas coisas. E uma das ideias era botar uma cômoda aqui. Se calhar não vai ser preciso porque eu já tenho essa arrumação toda. Pelo menos só pros meus lançóis e também para as minhas toalhas. Mas logo se vê. Depois, aqui nós temos a minha pia. Uma coisinha aqui dá pra botar as minhas coisas. Temos aqui o meu box. Que é um bocadinho feio. Mas pronto, não tem problema. A minha sonhita também não é nada demais. Também é um bocadinho feio. Mas pronto, não tem problema. E agora, eu vou mostrar o meu quarto pra vocês. Que também não é grande coisa. Mas eu não sei, gente. Eu acho que... Eu já falo com vocês. Depois a gente desce as escadinhas de novo. E aqui nós temos o meu quarto. Essa é a visão do meu quarto. Aquela dali, a escrivaninha que eu tava falando. Que eu queria tirar. Depois aqui nós temos o meu quarto. E como vocês conseguem ver. Eu só tenho isso daqui de armário. Que não é absolutamente nada. Isso daqui não me cabe nem os meus casacos. Ou pelo menos só os meus casacos. Então a minha ideia era passar essa cama pra lá. E depois botar aqui um guarda-roupa da IKEA. Nem que na pior das hipóteses tenha que colar aqui ao lado. Mas um guarda-roupa grande pra botar as minhas roupas. Ui, que não tá focando. Deixa eu desfocar. Por quê? Aqui. Eu não sei o que eu botaria aqui. Mas eu queria tirar essa escrivaninha. Pelo mero fato de eu não gostar de estudar no meu quarto. Então essa escrivaninha iria pra sala. Essa cama passaria pra lá. E se calhar essa coisa iria pra cá. Mas eu ainda não tenho a certeza quanto é isso. E pronto. Esse foi o tour do meu apartamento. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou responder algumas perguntinhas que vocês possam ter. E agora eu vou responder algumas perguntinhas que se calhar quem já me acompanha vai ter. E são as seguintes. Por que que eu me mudei do meu apartamento? Bom, eu já tô no meu apartamento há quase dois anos. E eu adoro o meu apartamento. Eu acho que eu tenho excelentes condições. Só que a realidade é. Eu tinha muito espaço. Eu tinha três quartos. E o apartamento era um bocado caro. Pelo que ele é, o apartamento é mesmo muito barato. Mas quando uma pessoa que mora sozinha é caro. E eu não queria dividir apartamento com ninguém. Eu gosto do meu espaço. E por um acaso, em agosto, eu acho. A minha imobiliária, a minha agente imobiliária, ela me ligou. E me perguntou se eu queria ver um apartamento que eles tinham. E eu pronto fui ver. Não gostei muito do apartamento. Mas fiquei com a ideia de que se calhar eu deveria procurar alguma coisa mais barata. Ainda mais por causa da instabilidade do euro. O euro por vezes às vezes está 7. Depois às vezes está 6,40. Enfim. Decidi encontrar algo mais barato. Só que o problema de Coimbra é que coisas baratas às vezes são muito velhas. A imobiliária é horrível. Ou a localização é terrível. E eu ainda fiquei um bocadinho à procura até encontrar esse apartamento. Por incrível que pareça, esse apartamento foi o primeiro que eu encontrei. Só que um casal tinha se interessado por ele. O casal ia ficar com um apartamento. E depois, no fim das contas, acabou que o casal não quis ficar com o apartamento. E o mais engraçado é que eu estava sempre a perturbar a mulher. Então, já assinaram um contrato, isso e aquilo. Foi mesmo muito chata. E quando deu aquela treta, não sei o que aconteceu, mas eles não ficaram com o apartamento. Ela me manda mensagem a perguntar se eu queria vê-lo. E eu sim, claro. E fiz tudo em uma semana. Em uma semana eu vou ao apartamento, assinei o contrato, fiz o pagamento. E agora falta fazer as mudanças. Mas pronto. O apartamento também é do lado da faculdade. Eu estou a 5 minutos 10, no máximo, andando. Tem uma super localização. É claro que o apartamento não tem um quarto a mais. E não é assim tão moderno quanto o outro apartamento. E eu não tenho terraço. Mas eu acho que no fim das contas dá exatamente no mesmo. Eu acho que esse apartamento e o meu outro apartamento tem o mesmo tamanho. Eu acho que esse apartamento talvez não seja do mesmo tamanho que o meu outro. Mas é praticamente o mesmo tamanho. Porque aquele apartamento, ele é retangular, enquanto isso daqui é quadrado. Então eu não sinto uma grande diferença quanto o espaço. A única diferença que eu vou sentir mesmo é quanto a arrumação que eu tenho para as minhas roupas. Mas isso também se resolve. Eu vou ao Ikea e compro uma coisa qualquer. Também não é o fim do mundo. E basicamente é isso. Eu estou poupando 250 euros nesse apartamento. Foi um achado. Esse apartamento é mesmo super barato. Ele vem incluído com a conta de internet, a conta de televisão e também uma limpeza mensal. Top, top, top. As minhas cadelas vão estar aqui à vontade. O chão, como vocês conseguem ver, é de azulejo. Ou seja, tenho risco de elas estragarem o chão. O que é fantástico. Mas pronto, é isso. Eu espero ter respondido as perguntas que se calhar vocês teriam. Então, não estou a ver nenhuma outra pergunta que vocês iriam ter. Para além do porquê. E o porquê é mais barato. São 250 euros que eu estou poupando. E mais perto da faculdade também. Isso. É claro que eu vou mostrar para vocês as coisas que vão mudando nesse apartamento. Quando eu comprar o guarda-roupa, vou mostrar para vocês. Quando eu for ao Ikea, vou mostrar para vocês. Então, se você ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. De assinar o sininho das notificações. E também de deixar um grande like nesse vídeo, se você gostou. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Estou aqui a tremer demais. E é a partir daqui que nós teremos os próximos vlogs. Onde nós teremos os próximos vídeos. Então, não sei. Eu sei que estou muito feliz que eu vim para esse apartamento. E estou muito feliz com as condições que eu tenho. E eu espero que vocês estejam felizes por mim. Eu sei que não é a mesma coisa que o outro apartamento. Mas estou mesmo muito contente. Isso é só. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho